Vocês lembram do Conselhão da Dilma? Se vocês não lembram, basicamente era um decreto que a Dilma tinha editado, tinha soltado, criando conselhos, tais os conselhos nacionais de participação popular, que nada mais eram que os chamados sovietes, né? Basicamente um monte de conselho aparelhado por um monte de sindicato e por um monte de ONG ligado ao Partido dos Trabalhadores, pra usurpar a competência do Congresso Nacional. Ou seja, você foi lá, votou no seu candidato, elegeu o Congresso Nacional, fez o seu deputado, mas aí parte do poder desse deputado vai passar pro conselho que você não elegeu, que você não votou, que você não sabe quem é. É uma cilada, Pino. Que vai ser organizado pelo próprio governo e que o governo vai fazer as indicações de quem da sociedade civil vai participar. Bonito, né? Muito legal, muito democrático, só que não, e justamente por isso que foi barrado. Porém, em 2014, os deputados Chico Alencar, Ivan Valente e Jean Wyllys, né? Não, meu querido amigo, apresentaram o Projeto de Lei nº 8.048, de 2014. Fazendo o quê? Instituindo a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social, o Conselhão. Basicamente, sob a justificativa de que existe pouca participação da população, não tem conselho, a população não tem voz, blá, 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 blá. Pois bem, pedi pra consultoria legislativa aqui da Câmara dos Deputados fazer um levantamento, né? E fizeram um levantamento muito simples, pegando só os maiores exemplos. Em 2005, em 14 anos atrás, no Brasil existiam 5.425 conselhos de saúde, 5.036 conselhos de assistência social, 5.010 conselhos de educação e 3.948 conselhos da criança e do adolescente, sem contar outros milhares e milhares de conselhos envolvendo outros assuntos. Então, essa história de que não tem conselho e o pessoal não participa é balela. Tem conselho até demais, e a gente sabe que boa parte desses conselhos aparelhado por quem faz política profissionalmente, porque o cidadão comum não tem tempo de ficar indo em conselho, ele basicamente acorda cedo, vai trabalhar, chega em casa à noite cansado, vai dormir. Então, quem faz isso é basicamente quem faz política profissional, sindicalista e etc. E não efetivamente representações da população, mas representações de corporações que não representam a população e, aliás, na maior parte das vezes, estão contra a população. Eu fui designado, para a sorte do deputado Jean Wyllys, eu fui designado relator deste projeto na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E vocês devem falar, bom, já que você foi designado relator, com certeza você vai dar voto contrário. Só que, na Comissão de Constituição e Justiça, eu não analiso o mérito. Eu analiso se é legal, se é ilegal, se está de acordo com a Constituição, se não está de acordo com a Constituição. Então, não é a minha opinião. A Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão técnica. É claro que tem muitos deputados que fazem voto político, mas o correto é que a Comissão de Constituição e Justiça seja uma comissão técnica. Então, e eu já fiz isso com vários outros projetos, eu posso até discordar do mérito, do conteúdo do projeto. Mas, sendo relator na Comissão de Constituição e Justiça, eu digo que é constitucional e digo que é legal porque está dentro da nossa lei. E eu não vou mentir só porque eu discordo do projeto. Depois, quando for para outra comissão, uma comissão de mérito, aí eu voto contra, porque aí eu exponho minha opinião. Nesse caso, eu não exponho minha opinião. Eu digo se é legal, se é ilegal, se é constitucional, se é inconstitucional. Aí você fala, bom, então você votou pela constitucionalidade do projeto do Jean Wyllys? Não, porque o projeto é inconstitucional e por uma razão muito simples e muito básica e é vergonhoso que o parlamentar não saiba disso. É um analfabeto político. Qualquer legislação envolvendo o funcionamento da administração do Poder Executivo só pode partir do Poder Executivo. E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu apresente um projeto de lei para criar o Ministério dos Animes. Já estou pronto. Criar o Ministério dos Animes, apresenta o projeto e tal, aí a gente vota o projeto, aí a gente aprova o projeto. No outro dia, o Supremo vai derrubar o Ministério dos Animes. Vamos mandá-los para o inferno e assunto encerrado. E por que só quem pode adivinhar projetos sobre administração, sobre ministérios, sobre autarquias, administração direta e indireta, procedimentos, é o Poder Executivo, é o Presidente da República, são os ministros. Eu, como deputado, não posso ficar criando ministérios ou decidindo como os ministérios vão funcionar. Deve ter sentido o custo da vitória por alguns segundos. Isso vem do Presidente da República. Claro, quando o Presidente da República manda, a gente não tem a obrigação de acatar. A gente pode decidir por deixar como está, ou eventualmente fazer alguma modificação, mas sempre por iniciativa do Presidente da República. E acontece que esses conselhos e esse projeto do deputado João Willis, ele cria uma série de obrigações para o Poder Executivo que faz com que haja um vício de iniciativa. Esse projeto só poderia ter sido enviado pelo Presidente da República. E eu coloco, listo, algum dos vícios aqui neste relatório. Primeiro vício, o parágrafo 2º do artigo 2º estabelece a obrigação de que os conselhos e comissões já instituídos no âmbito do governo federal se ajustem aos dispositivos da nova lei. Ou seja, todos os conselhos que já existem no âmbito do governo vão ter de seguir as normas dessa legislação. Vício de iniciativa. Só quem pode definir normas de conselhos no âmbito da administração é o Poder Executivo. Artigo 5º determina que órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta considerem as instâncias e os mecanismos de participação social instituídos para formulação, execução e monitoramento e avaliação de seus programas e políticas públicas. Ou seja, toda agência de regulação, empresa estatal, todos teriam de ouvir e muitas vezes acatar o que esses conselhos dizem. Interferência direta na administração pública, que é competência do Executivo. Vício formal insanável, projeto inconstitucional. Também cria a obrigação de que o relatório dessa política nacional de conselhos, seja de que o relatório dessa política nacional de conselhos, seja divulgado amplamente pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Mais uma vez, Secretaria-Geral da Presidência da República é ministério. Não posso criar obrigação ministério, não posso definir métodos de trabalho de ministério inconstitucionalidade, vício insanável de iniciativa. Portanto, tenho a honra de lhes entregar este relatório e perguntar também a opinião dos senhores. Como você está capaz de opinar? Dando a inconstitucionalidade para ser contrário para a instituição dos conselhões em razão da sua inconstitucionalidade. É isso. Muito obrigado. Deixa aí o comentário que vocês acham do relatório, que vocês acham do projeto. Se inscreve aí no canal, dá joinha, compartilha. E tamo junto, constitucionalmente juntos. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal, e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br E aí E aí